A coordenação regional do sindicato está mobilizada. Nesta sexta-feira deve acontecer uma mobilização nacional dos educadores da rede estadual de ensino. E na MESC o movimento não será diferente. A paralisação tem como foco, entre tantos, uma reivindicação em comum. A PL 4330 que é da terceirização. Hoje nós já temos nas escolas terceirização da merenda, temos de vigias, algumas escolas ainda tem vigias, outras já não tem mais. E isso pode refletir na questão dos ACTs. É uma questão bem preocupante esse negócio da terceirização. Daqui a pouquinho a escola pública já não vai mais existir. Se a gente não começar a lutar agora, deixar, daqui a pouquinho não tem mais professores de... Eles já não sabem para onde é que vão. Além disso, outros assuntos deverão ser debatidos na Assembleia. Direitos, novas reivindicações, situação das escolas, além de outros informes deverão ser realizados. O encontro acontece no período da tarde. E a sugestão dada pelo sindicato estadual é de que as aulas sejam de 30 minutos nos demais períodos. A gente resolveu fazer a Assembleia Regional no período da tarde. E de manhã foi orientado, que veio da Executiva Estadual, que se fizesse aula de 30 minutos, o pessoal que tem aula à noite também, mas isso ficou a critério de cada escola, de fazer os 30 minutos ou não. E à tarde sim, daí, todos para a Assembleia no Auditório da Unisul. A Assembleia acontece no Auditório da Unisul amanhã, a partir da 1h30 da tarde. Todos os profissionais envolvidos no segmento da educação estão convidados a participar para o debate que propõe melhorias. A expectativa é de que cerca de 200 professores estejam presentes na Assembleia.